Todos nós, todos nós seremos contaminados, todos, é uma questão de tempo, todos nós seremos contaminados. Uns apresentarão sintomas, outros terão agravamento, outros terão que ser internados em uma UTI e outros perderão a vida. Então, tenha calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado.